Mapa do criativo do StumbleGuys está insano, a fenda do biquíni acabou de chegar e o Niquinho precisa passar os desafios no Block Dash infinito. Começando mais um vídeo no canal do Niquinho, o vídeo de hoje vai ser Stumble... A fenda do biquíni chegou no StumbleGuys junto com o Bob Esponja e várias outras skins. Se você joga Fortnite, aqui faz vários vídeos de Fortnite, já apoia o Code LH na loja de itens do Fortnite e você pode me adicionar também. O meu Niquinho é Code LH, me adiciona, a gente pode jogar junto e quem sabe eu te dou até um presente da loja de itens. Comenta a sua cidade e a sua skin favorita que tá na loja atualmente que eu posso te presentear. Se não esquece de apoia o Code LH, let's go pra esse vídeo. Niquinho, você ainda sabe fazer bullying StumbleGuys? Sim, mas a primeira coisa que eu já vi que tem é uma coisa chamada oficina aqui. Oh my gosh, isso aqui é Stumble Workshop, se você não sabe, isso aqui é o criativo do StumbleGuys. StumbleGuys. Exatamente, os youtubers que tem, ó, Baby Oda, esse aqui é o Code Baby Oda, esse aqui é o mapa dele. Aqui tem outros mapas de outros youtubers, tá vendo? As vezes eles vão ter, você pode criar o seu mapa e hoje a gente vai jogar o Block Dash infinito depois que a gente conseguir passar no mapa desses youtubers aqui. Beleza! Vai lá pra gente ver as skins da fenda do biquíni e volta lá. Let's go! Olha só, velho, o dono do Silicascudo, boa. Olha só, tem o Patrick, tem a caixa do Bob Esponja, tem um monte de coisas legais. Aqui, ó, tem a caixa do Bob Esponja, por isso, eu tenho 5, vou comprar 1. Pô, então compra, compra essa caixa. Vamos comprar essa caixa. Vai, comprou? Comprou essa caixa. Boa, garoto, vamos ver as recompensas. Olha, que legal. Mano, bate aqui, velho. E você também ganhou um monte de algúndio do Silicascudo, velho. Eu amo o Bob Esponja, sem zoeira, galera. Eu ganhei uma dancinha também de pegar... Já equipa, mano, vê se dá pra equipar essa... Será que dá pra você jogar com a skin no Bob Esponja? Antes disso, ó, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. E depois você gira uma ficha estampa. Caraca, onde que é a do Bob Esponja, mano? Será que ela é mítica? Será que ela é o quê, Aniquinho? Aí, ai! Ah, não, 95. Você pegou 6. Tem que pegar mais... Moedinha, sim. Tem que pegar moedinha. Tem que pegar mais 89. Volta lá e gira uma ficha estampa. Você tem 83 ficha estampa. Gira uma roleta. Vamos ver, galera, se vai dar certo isso. Com ficha estampa, dá pra gente comprar isso. Você tem uma roleta grátis, Aniquinho, já vira ela agora. Vamos girar pra ver se eu chegar. Opa! Se chegar pelo menos uma especial, você tá muito bem da sorte. Tomara que venha uma boa, cara. Opa! É... Então, você acha que eu vou colocar por 15? 10 fichas estampas. Tá, 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 tá. Agora a gente tem 93. Vamos ver o que a gente faz essa ficha estampa. Volta lá. Beleza, ficha estampa. Aqui tem várias coisas. Deixa eu ver. Vamos comprar esse pacote mais aguçado. Compra pra gente ver o que é isso aí. Beleza, compra. Vamos ver se vai vir coisa boa. Vamos, vai. São quatro. Uou! Oito dessa aqui. Oito moedinhas desse. Cinco moedinhas desse. Cinco moedinhas dessa. Quatro moedinhas dessa. E aí, ganhamos o quê? Ih, quatro moedinhas dessa. Tá, mas e aí? Ganhamos o quê? A gente colocou quatro moedinhas de uma especial. Quatro moedinhas de uma mítica. Quatro moedinhas. Cinco moedinhas de uma lendária. E oito moedinhas de uma épica. Galera, sério mesmo. A gente gastou quase cem fichas estampals pra pegar essa caixinha que não vê absolutamente nada. Estampal Guys, por favor, me ajuda, né, mano? Não vale ficar gastando um monte de dinheiro pra não vir nada. Tá, beleza. Vamos parar de enrolação porque a gente tá abrindo muita coisa. Agora vamos lá pro Block Dash Infinity. Let's go. O Nikhil tá na oficina. Desce aí. Vê se você vê algum mapa. Ó, tem vários mapas de youtubers aqui, cara. Beleza. Vai direto pro Block Dash Infinity. Começando, Nikhil, Block Dash Infinity. Se você conseguir, eu compro várias gemas estampal pra você. O Nikhil já começou a letar com a esquinha azul do ninja. Vamos ver se ele consegue fazer alguma burlinha. Olha, pega aqui, ó. Já vem arrastando o cara no meio. Nikhil, você tá indo super bem, velho. A diferença é que faz muito tempo que você não joga. Aí eu acho que as burlas você não consegue fazer. Ah, tá louco. Tá legal. Se você fazer uma burla, eu ligo pro Cortaqs que eu tenho contato. dele, só pra você jogar o X1 com ele. Aí eu quero ver você ser bom. Você acha que você vai conseguir jogar o X1 com o Cortaqs? Não, Nikhil. Eu sou muito melhor que ele. Então eu duvido você desafiar o teu XD, então. Óbvio. O seu Z é negócio... Mano, Nikhil. Como que você conseguiu ser eliminado na primeira? Os caras, eles ficam me atrapalhando, mano. Peraí, deixa eu ir mais uma, pai. Nikhil no Block Dash. Vamos ver se você vai conseguir ganhar, Nikhil. Olha, Nikhil, você sempre jogou muito bem. Mas faz um tempo que você tá parado. Então as burlas eu acho que você não vai conseguir, velho. Ah, eu acho que eu vou conseguir. Então eu só quero ver. Se você conseguir ganhar as três fases do Block Dash infinito, aí eu falo que você voltou com tudo. Fora isso, vai ser quase impossível. Eu acho que você não joga mais do que esses jogadores e youtubers aí, cara. Você se aposentou, velho. Ó, aqui, ó. Já porra, eu já porra, eu já aposentei. Cadê a burlinha? Cadê a burlinha? Ih, não foi. Eu não vi, eu não vi. Cadê a burlinha? Cadê a burlinha? Os caras vão morrer tudo. Caraca, Nikhil, ficou só um. Uou, let's go. Essa foi muito boa, só tinha a bot. Vamos ver se o Nikinho consegue passar pra segunda fase e ganhar o desafio. Nikinho começou a segunda partida aí, vamos ver se ele vai conseguir. Nikinho, você aparentemente tá indo bem pra caramba. Mas como eu falei pra galera aqui do canal, faz muito tempo que não joga Stumble Guys. Faz muito tempo mesmo. Se você tirar um x1 com algum inscrito no seu... Uou, olha essa burlinha que o Nikinho fez. Se você tirar um x1 com inscrito no seu lar, eu acho que você perde. Não, claro que não, você tá louco. Se você for inscrito no canal e quiser tirar um x1 com o Nikinho no celular e o Nikinho no PC e você ganhar, eu gemo a sua conta. Então comenta a sua cidade, comenta o que você quer fazer esse desafio, que eu vou escolher três pessoas pra tirar um x1 com ele. Tem que jogar no celular, hein? Nikinho passou pra terceira fase, que é a rodada final. Se você ir bem dessa vez, você vai ganhar e eu vou comprar as gemas pra você na conta e eu escolho um inscrito pra tirar um x1 com você. Se você perder, eu gemo a conta dos inscritos. O Nikinho conseguiu fazer as burlas no Block Dash. Vamos ver se vai conseguir fazer alguma burla agora. Se ele conseguir completar esse desafio, provavelmente ele vai ser o melhor. Let's go, o Nikinho já começou. Já tem uns caras bons aí. Bora, bora, Nikinho. Essa é a final. Vamos ver se você vai conseguir concluir. Olha aí. Caramba, quase deitou o cara. Olha a burlinha, olha a burlinha, olha a burlinha. Uou! Let's go. Tava pulgado uns dias atrás e tava conseguindo fazer. Agora conseguiu. Nikinho, você é bom, cara. Você é bom. Provavelmente você vai ganhar essa partida, cara. Provavelmente você vai ganhar. É isso aí, Nikinho. Vamos pra cima. Calma. Isso, garoto. Boa. Você vai ganhar. Acabou. Acabou. Yeah! Let's go. Bora lá pra loja que eu vou comprar o pacotão que você quiser. Mas antes disso, já comenta aí pra galera. Quem quiser tirar o x1 com você, é só deixar o nome e a cidade. Fim ali nesse vídeo grandão. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta aí. Se você quer mais um vídeo de Stammer High, Então, acabando com esses caras no Block Dash. Você comenta aí. E tu até o próximo vídeo. Tchau, tchau.